Alô, pessoal. Fiquei afastado um tempo sem fazer vídeos. Vou falar um pouco da história do Colégio José Pavan. É um prédio que foi construído no tempo de Moisés Rupião. Esse colégio, eu trago muitas recordações desse colégio. Fui aluno lá nos anos de 1960, você vê. Ali saiu uma pléia de professores bons. Tão professores que dão aula tanto no curso primário como no curso ginasial. Ali saiu professoras que a gente até hoje encontra andando pela cidade. Judite Sibim, grande professor. Um anjo de professores. Sempre me encontra. Ô, Galdino, cumprimenta a gente. Ali saiu Irassema Hoffman. Irassema Hoffman ainda está vivo. Moro em Ourinhos. Irassema Hoffman, Irassema Pinheiro. Irassema Pinheiro é outra professora também que deixou muita saudade, muita recordação. Irassema Pinheiro e Irassema Pinheiro. Tem outras também que não estão morando mais em Jacarazim, mas mudou para Curitiba. Tem umas também que já não está mais no nosso meio. Então, deixou, assim, muita lembrança. Uma professora que deixou muita lembrança, que me marcou na época que eu era aluno lá, a professora Marília Pedrão. Essa professora morava ali na rua Costa Júnior. Era um anjo de pessoa. muito espetacular. Mora em Curitiba. Então, foi ali uma plete, sabe? Só se fala o nome já de professores que sabiam ensinar. Tinha umas que era mais também um pouco assim, meia brava. Mas era o sistema, naquela lei, realmente era a lei 569.2 da educação. Eu me lembro, nessa época, a gente, quando estudava, cantava o hino nacional. Você chegava, entrava na classe, você complementava, cantava o hino nacional, tinha aula de religião. Olha como era o estudo há 30 anos. Você vê que como era, a gente era patriota. E cantava, tinha cantava o hino nacional, tinha aula de religião. Então, marcou, sabe? Foi um período que marcou, olha. Foi a época que o Brasil ainda era comandado pelo presidente, era pelo exército. Peguei bastante ideia do exército. Mas era bom. A turma, não se fala mal um pouco do exército, mas pra mim foi bom. Que era rígido, sistema rígido. E vocês, quando matavam a aula, falavam, não quero ir na aula, matavam. A diretora ia lá na casa do aluno. Olha como era, gente. Ia lá e falavam, dona Maria, o seu filho tá matando aula. A mãe pegava, fazia de volta. Chegava no chinelo, vai voltar de novo, meu filho. Vai lá. Olha como era o estudo. Diferente como é. Hoje tem aula online, né? Pros alunos, né? Mudou muito, mas era rígido, sabe? O sistema era muito bom. E no ginásio, no ginásio também marcou muito. Foi uma época boa no ginásio. O ginásio ali passou o Tarcísio Neguido César. Ali tinha Walter Melo, ótimo professor de matemática. Os dois eram de matemática. E ali tinha também o professor Johan Probst. Esse Johan Probst era um professor alemão, bem alto. Dava aula de inglês à noite. Ele era rígido também. Ensinava, falava oito, sete idiomas. Era um poliglota. E esse professor Johan Probst, que tem hoje um educandário lá em cima, onde vai para a Parque Bela Vista, ali na Rua Padre Melo, deixou história, fizeram história. Esses professores que passaram. Olha como esse colégio marcou. Eu, quando passo ali, fui aluno lá nesses anos. Para mim é uma recordação. Você deu uma recordação que deixou, deixou assim, marcado. Esse professor, outra professora também que marcou bem também, Berenice Alcântara, professora de francês. Dava aula de francês. Olha como que era o ginásio. Há 30 anos, gente. Como um estudo. Essa é a época. O estudo era avançado. Você tinha aula de inglês e francês. A primeira aula de inglês, depois de francês. As duas línguas oficiais. O mundo é que hoje o planeta é inglês e francês. Depois tem o espanhol. O espanhol também, que é uma língua também muito falada. Mas era bom. Agora tinha uma professora lá que me marcou. Olha, essa professora era uma professora bem pequena, pequena estatura, mas ela adorava esse teatro dela. Ela chamava essa professora Alice. Alice, Alice Vilela. Era uma professora que dava aula de história do Brasil. Nossa, e quando ela entrava na sala de aula, aluno nenhum dava um piloto. Olha como era. Chegava, colocava ordem, disciplina. Essa Alice Vilela, filha do saudoso Pedro Vilela, que é o campo de futebol, me marcou muito essa professora. Que eu gostava da aula dela. Ela chegava assim dentro da sala de aula e marcava a prova. Eu vou dar 33, eu vou fazer um questionário de 33 perguntas. E ela falava assim, aluno por aluno. Eu conheço todos vocês, os alunos. Ela conhecia tudo, aluno por aluno, na classe. E ela conhecia todas as personalidades de cada um. E ela falava, pessoal, vocês fazem a prova pessoal, mas não procurem não decorar a aula, não fazer pelo questionário. Se vocês mudassem a palavra, eu considero a sua prova. E ela tinha esse sistema de dar aula. E então, como eu gostava de história, eu era o aluno, eu era o aluno que tirava 8, 9, às vezes tirava um 10. E a minha prova era pessoal. A prova do Galdino, ele fez uma prova pessoal. Ela não gostava, prova, você dar o questionário, você decorar aquela pergunta. Ela queria uma prova pessoal. Então, eu trocava todas as palavras, sabe? E ela me marcou muito, sabe? Sabe por que ela me marcou? Porque ela dava uma aula, assim, colocava um livro na mesa de história do Brasil. Conhecia a história do Brasil de fio a pavio. Mas nunca vi, é a mesma coisa. Vocês assistiam um filme, já viu? Quando você assiste um filme, um filme contado, ela falava de tudo da família imperial brasileira. Ela contava desde o começo da adolescência da princesa Isabel até o seu falecimento. E aquela aula me cativava. Eu adorava a aula dessa professora Alice Villela. Que aula maravilhosa. Olha, a professora me marcou muito. A professora que mais me marcou, essa professora Alice Villela, ela tinha um carinho também. Ela era rígida, mas era o sistema dela. Era muito bom. Ela trazia, assim, ela contava. E ela dava uma aula. Hoje em dia eu vou falar sobre uma personalidade da história do Brasil. Dava aquela aula, sabe? De história do Brasil falando da família, dos Bragança, família imperial. Que morou aqui em Jacarezinho, né? Um dos, da família da princesa Isabel. E ela contava. Fio e pavio. E eu acho que o mais engraçado da aula da professora Alice, que ela decorava, que ela tinha a cinha, colocava o livro na mesa. Ela sabia a data por data. Ela não ia no livro. Ela era uma enciclopédia. E a aula dela se tornava gostosa. Cada dia ela falava sobre um personagem da história do Brasil. Principalmente da família imperial. De Dom Pedro I, da princesa Isabel. Ela sabia. Fio, mas nunca vi. Da família Villela. Que quase não se vê mais aqui. Tinha a senhora Alice ou o Newton Villela. Deve ser parente dela também, né? Mudou aqui de Jacarezinho. Ela era representante, era sucursal da antiga Folha de Londrina. Deixou sua marca aqui. Seu Newton Villela. Deve ser sobrinho dessa professora Alice Villela. Mas é muito católica ela. Pegada da igreja. Então ela saía, né? A gente vê que ela saía da casa dela. Atravessava a Praça Rua Barbosa. E ia para a Catredal. Fizia a oração dela. Mas é uma professora, tanto, viu? Uma professora, é dez. Que ela dava uma aula. Aquela aula gostosa. Sabe aquela aula gostosa? Que cativava o aluno. E eu gostava da aula dela. A aula dela era fora de série. E ela tinha esse sistema, né? Hoje, vou falar para os alunos. Hoje eu vou dar uma aula falando de algum personagem da história do Brasil. Mas aí a aula parecia um filme. Que estava contando um filme. E ela marcou, marcou assim, esse colégio. Você vê aqui essa plédia de professores bons, né? Que esse colégio José Pavan. Não desprezando os outros colégios também, né? Mas ali passou professores que deixou marca. Um professor também que o pessoal sempre falava nele. Que quase ninguém conhecia. Foi o professor Probst. Professor de inglês. Era um outro também rígido. Não gostava de barulha na sala de aula. Tinha uma disciplina. E esse professor Probst, ele falava sete ou oito idiomas. Além do alemão. Falava o inglês, o francês. Outra coisa também que ele dava até aula de história do Brasil. O homem era um verdadeiro poliglota. Uma coisa que eu fiquei sabendo, né? Assim, na história dele. Uma pessoa que já faleceu. Foi um amigo meu, né? Que já partiu faz um ano, um ano e pouco. Contou quem era esse professor Probst. Olha, gente. Esse professor Probst, sabe quem ele era? Ele foi secretário do Rommel. Esse Rommel foi um grande general lá do African Corps. Lutou. Foi secretário dele. Era uma pessoa que já faleceu. Eu sempre vou atrás, né? De fatos históricos. Me contou. Olha, o Galdino. Sabe quem foi? O Rommel. O Rommel foi secretário dele. Sabe brincando? É do general Rommel. Rommel é aquele general lá que brigou com o Hitler. Ele não queria ser ordem do Hitler. Lutou na África. Ali naquela parte do Marrocos. Na Tunísia. Quando os alemães entraram lá pra tomar aquela parte ali, sabe? Onde estava a Itália, né? A Itália estava aliada à Alemanha. E você lembra, né? Quem foi esse professor Probst? Foi o secretário do Rommel. Aquele raposa do deserto. O episódio, né? Foi feito o filme. Então, esse professor Probst, a gente olha o histórico dele, né? Quem era ele, né? Que pouca gente sabe disso. Foi um professor e tanto, viu? Dava uma aula de inglês. Você falava, ele dava um sistema de... Usava o alfabeto, né? Primeiro no alfabeto de inglês. Então, ali você traduzia as palavras. Então, ali você montava, ele dava uma palavra e fazia. Você levantava, você tinha que falar aquela palavra. Traduzir aquela palavra. Primeira forma que ele dava era você aprender o alfabeto. O alfabeto em inglês. Era rígido também. Muito bom o professor. Ele gostava, assim, mais daqueles alunos, né? Que queria mais... Queria aprender o inglês. Também nós deixou. Um homem muito bom também. Católico, né? Muito bom o professor Probst. Deixou aqui uma lembrança, sabe? Porque a gente fica lembrando esses professores. Não se vê mais, né? Assim, esses professores mais... Um passado que ficou mais, pra mim, eu até hoje recordo desse colégio José Pavan, que é um colégio que fez, honrou ali a Vila São Pedro. Quantas pessoas aí estão aí no mercado de trabalho, que deixou ali, que tá aí, se formou. Naquela época, você fazia o ginásio, o segundo ano de ginásio, você não precisava nem tirar, terminar o ginásio. Você, com o segundo ou terceiro ano de ginásio, você fazia concurso. Você ia fazer concurso pra delegado. Você ia dar aula lá no Mato Grosso. Quanto amigo meu, que saiu a vez do segundo ano, chegou nem terminar o ginásio. No terceiro ano, já foi pra fora dar aula. Você vê como o estudo era avançado. Então, foi uma... Eu faço assim, o estudo, naquela época, era bem avançado. Os professores também exigiam, e era rígido. Eu gostava que era rígido, mas nesse sistema era muito bom. Porque você aprendia. Então, o aluno ficava motivado na aula, sabe? Então, ficava aquela aula, assim, chata. Então, chegava, contava. O professor tinha aquele sistema dele, a gente tinha que respeitar. Que era a lei, aquela lei 1692, da educação. Eu gostava, viu? Tem gente que, hoje, falaram que era a época do militar. Não, não era o exército que mandava, mas era bom. Não tinha tanto moleque aí na rua, solto na rua. Ou, se você estudar, você ia trabalhar. Trabalhava. E, às vezes, fazia as duas coisas juntos. Você trabalhava e, ao mesmo tempo, estudava. Chegava cansado, às vezes, de serviço. A gente lutava, né? Era um garoto, né? Mas sempre... Sempre, minha mãe sempre falava. Meu filho, vai estudar para ser alguém na vida. Estuda. Precisa não ficar aí dependendo, né? Então, o estudo era tudo. O estudo era... Era forte, o estudo. Então, você vê como mudou muito, né? Então, eu vou deixar essas professoras, né? Que a gente lembra delas. Nossa! E a gente... Então, vê algumas delas na rua aí. Sempre com aquele sorriso, né? Essa professora Judite Simpim. Muito boa. Nossa! Sempre vejo ela na rua. Mulher do saudoso Paulinho Braga Diniz. Grande professor de música. Então, ficou assim, uma lembrança, sabe? Para mim, nossa! Eu adoro aquele colégio. Eu passo no colégio José Pavona ali. Fico pensando, vivendo. Parece que eu estou vivendo naquela época. É a época boa do estudo, né? Você vê, a educação era bem... Era bem, assim... Boa. A educação era boa. Era obrigado a estudar mesmo. Ou você trabalhava ou estudava. E fazia as duas coisas junto. Que era muito bom. E não tinha tanta repetência, né? Porque a dependência, às vezes, tinha. Mas aqueles mais alunos, né? Que não levava a sério o estudo. Então, eu vou deixar aqui, meu... Muito obrigado. Para esse vídeo. Porque faz tempo que eu não faço. Fiquei afastado um pouco.